Olá leitores, tudo bom? Professor Pedro Rashid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje então é George R. R. Martin, Elisa Turtle, Santuário dos Ventos aqui. Um livro muito interessante, eu gostei bastante da leitura desse livro. Vou fazer uma recomendação aqui para vocês, para quem gosta desse estilo aqui de aventura, fantasia. Se bem que aqui é mais ou menos fantasia, que tem um aspecto mais um pouco de político, de tradições. Vou fazer alguns comentários aqui. Então como sempre, vou pedir aqui no começo do vídeo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Eu vou pedir para você fazer comentários, qualquer comentário que você realizar aqui, escrever, já vai ajudar a divulgar o canal também. E se você quiser participar, fazendo perguntas, gostou, não gostou, já leu outros livros, gosta do Guerra dos Tronos, se seria interessante, talvez eu trazer algum vídeo, um pouco de série do Guerra dos Tronos aqui no canal também. Tenho o convite para você participar. Lembrando que tem os links de compra na descrição e quando você usa o link para comprar o livro, ou chega no site usando os links aqui do canal, compra qualquer produto lá, você ajuda o canal. Tem o botão de membros também aqui do lado do botão de inscrição. E se você é novo aqui no canal e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, o canal está organizado com playlist para você conhecer e visualizar, pesquisar aqui, conhecer a maneira que eu gravo os vídeos mais facilmente. Tem literatura nacional, internacional. E quando é livro de teoria, eu tenho que trazer os dois lados, então fica um convite para você conhecer. Muito bem, falando um pouco da edição. Então, eu gostei bastante da capa, uma capa muito bonita, representa bem a ideia do livro. O livro é baseado, na verdade, é dividido em três momentos da vida da personagem principal, então é muito interessante porque mesmo sendo uma história só, um volume só aqui, com 400 páginas, ele tem muito conteúdo. Você gosta da personagem, você conhece o mundo, a política, a religião, as tradições. Por quê? Você tem um mundo que é dividido em várias ilhas, por N motivos, e essas pessoas aqui, elas viajam de um mundo para o outro, levando comunicação em alguns pequenos produtos, normalmente é a comunicação, que são aqui os voadores, e passa de pai para filho. Então, tem essa questão de política, essa questão da tradição, porque normalmente são homens, então o primogênito que vai assumir, e no caso ela é uma personagem mulher, uma moça, e tem essas discussões aqui. Então, a gente poderia resgatar essas discussões teóricas, sociologia, política e tal. Tem esse, dá para fazer, você consegue ler. Eu praticamente gostei bastante, porque é um livro muito leve, tem essa ideia da diversão, você vai ler, você vai gostar, vai se divertir. É um livro muito rápido a leitura, tem um mapa aqui também, no início, tem um mapa, tem uns desenhos aqui complementares, o papel é amarelo, o espaçamento das letras é muito bom também, e se você quiser, por exemplo, discutir, falar assim, nossa, olha, que nem o Guerra dos Tronos, ou que nem o Senhor dos Anéis tem essas analogias de símbolo, de política, de tradição, sociologia, a gente poderia resgatar também, e seria um livro mais leve, para a gente comentar coisas nessa direção. Então, deixa eu ver se faltou alguma coisa para eu comentar, então, que eu gostei bastante, três etapas, é uma história fechada. Então, os voadores são essa casta superior dessa sociedade, política social, não tem muita discussão de religião, ok, a parte de ser hereditário, cultura, a tradição, tem várias discussões, porque ela começa a se engajar, quando ela fica mais velha, nessa parte cultural, e como são três etapas, quando ela é, digamos, criança, depois ela é adulto, sei lá, de 30 a 40, depois quando ela está de 50 a 60, então, são mudanças nessas sociedades, acompanha, digamos, gerações de personagens, isso é bem interessante, que mesmo sendo um livro só, 400 e poucas páginas, você não perde essa fluência, essa passagem do tempo, isso é muito interessante, normalmente, os autores de fantasia fazem sagas muito longas, que tem suas vantagens e desvantagens, aqui ele fez isso tudo num livro só. O que mais aqui? Acho que eu vou ler aqui a parte de trás, para você conhecer, a gente fechar o vídeo aqui. Então, os santuários dos ventos, são pequenas ilhas, clima difícil, mares, que tem monstros, e os voadores, tem o papel de levar notícias, comunicados e a história. Essas figuras, deslumbrantes, cruzam os oceanos traiçoeiros, enfrentando ventos, tempestades, e também uma espécie de elite privilegiada, porque as asas passam de pai para filho, hereditário. Ok. A jovem Maires sempre sonhou em ganhar os céus, mas ela não descende diretamente de uma das famílias. Uma chance única surge quando o voador decide criá-la, mas a verdade é amarga, em breve ela perderá as asas para seu irmão de criação. Aqui é interessante também, que ela tem o perfil, ela quer assumir, ela seria o primogênito, só que no caso ela foi adotada, então não poderia ser, e também tem essa ideia de ser mulher, tem uma outra discussão que a gente poderia fazer, e o irmão mais novo, ele não quer assumir, não, pode deixar para ela. Então tem algumas discussões ali, é bem interessante você... A gente vive mesmo os dramas da personagem, a relação entre as pessoas, mesmo sendo de fantasia, a gente não pega as grandes batalhas, nem tanto a parte política, é você vivenciar ali mais o cotidiano, um pouco de drama também, eu achei muito legal, gostei bastante, foi um dos meus livros favoritos aqui. Tomada então por desejo, impetuoso, ela decide desafiar essa sociedade e as leis, e quebrar a tradição. Muito bem, acho que basicamente é isso. Esse vídeo é mais curto, apenas mostrando o livro, fazendo um convite para você conhecer aqui, se for dentro da área do tema que você gosta, que realmente se não for 5 estrelas é muito perto, eu gostei muito desse livro, então fui o convite para você conhecer, usar os links aqui do canal, comentários, não seja de curtir, compartilhar e se inscrever aqui, botão de membro, então é isso, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.